Rafaim termina o encontro do Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, Primeiro-Ministro, Taur Matanduak declara. Se foi a instrução do Vice-Ministro Interior, António Armindo, a discutir o Centro Integrado de Gestão Crise, caçar a situação na Polícia Nacional Timor-Leste, a controle do cidadão Sira e a implementação cerca sanitária no confinamento obrigatório, nebedaudão e governo reativa ricas. A organização do Ministro Interior, Primeiro-Ministro, mas o Ministro Interior mostrou instruções para o Vice-Ministro Interior para continuar a discussão com a sala de situação, com o PNTL, para que ele implemente, reforça a presença e a cidadão Sira e Leste, e a necessidade dele no FATFATNB e a cerca sanitária. Governo decide reativa ricas confinamento obrigatório, tambahareba número transmissão coronavírus. Nebe equipa saúde identifica, Lihusi testemassal, Nebe cirajalo ba comunidade e a terreno. Lihusi reunião conselho ministro, Foynla Laisne, governo implementa moça cerca sanitária ba município Tulu, Hanessan Likisá, Lauten, no Manofahe. Gasparinha de Souza, Aniceto Leite, Ziemén. Gasparinha de Souza,